Meus amigos, hoje é sábado É, a gente trabalha dia de sábado, dia de domingo aqui, não tem problema Tá bom? Está conosco hoje o vereador J. Wellington O vereador J. Wellington fala, faz uma denúncia Até calmo, né? Vai esperar ser resolvido o problema Dois postos de saúde Sem a mínima condição de atender A população de Calcaia Vamos ouvir o pronunciamento do vereador J. Wellington Esse é um assunto sobre festura O outro assunto que me traz também aqui, senhores É pedir ao senhor Zosmo E ao meu amigo Afrânio Senhores Germana, eu visitei o posto de saúde do Parque Albano E o posto de saúde do Guadalajara E situação Tá complicada Situação não tá boa, vereador Elza Eu peço aqui, Germana, porque a situação lá Você que tá doente A gente tá precisando de atendimento médicos Chega no posto de saúde Com aquela situação Adoece a gente cada vez mais, Germana Então, Zosmo Zosmo O posto do Parque Albano E o posto do Guadalajara Precisa urgentemente Urgentemente Isso é pra ontem Pra ontem Eu tô aqui pedindo Pedindo Bem suavemente Que vossa senhoria Dê uma atenção a esses dois postos Eu vou esperar E vou aguardar Eu já fiz o pedido oficialmente Aí venho aqui pedir na tribuna Mais uma vez Eu estou pedindo suavemente Depois, se não for resolvido Aí eu venho Com outro tom de assunto Esse é um assunto Obrigado, vereador Joto Hélio Muito obrigado a você, internauta Que acompanha aqui O nosso canal no YouTube É TV Calcaia no YouTube É nosso É exclusivo Tá bom? Muito obrigado mesmo Amanhã é domingo Estaremos de volta aqui Mais uma vez Conversando com vocês Quer falar conosco? Nosso telefone WhatsApp é 98644 4005 Diz um Diz um A消痛 Dao Obrigado.